Eu ganhei uma agora de gols, hein? Nossa, eu tinha uma cara... É, eu joguei muito tempo, né, velho? Tinha uma caralhada ali. Ah, mudou todos os perks, pô. Vai, então eu ia levantar tudo, então, pô. Entrou um monte de perk novo. Ia levantar tudo essa porra, mano. É. Ó, isso aí é bom juntar um pouco e fazer as... As hikes. As hikes. Hikes é louca, mano. Tchau, Bruno. Mas... Caralho... Warzone, Warzone. Ó o Jean aí. Ó o Kuzeiro. Ô Jean, baixa e o desce. Boa. Já baixa, ô Jean? É levinho o desce. É, 100 gigas só. Boa. Minecraft... Ih, eu buguei. Nossa. Ah, porra. Eu me teletransportei. Maluco? Tava na porta, eu fui pra dentro. Ó, achei... Achei máscara fodona. Só porque a gente falou. É, tem que ir caçar as máscaras fodonas. Ó, os cabalos. Os cabalos, os cabalos. Cadê os cabalos? Cadê os cabalos? Ainda tem dinheiro pro Lolda, vamo comprar? Boeio? Aonde? Ali atrás? Ali? Tô indo! Bingulim, bingulim... Bingulitos! Bingulitos! Dinheiro aqui! Gigane, caras! Vem pegar aqui, Bob, caralho! Vant inimigo na área! Controla-se! Vant inimigo na área! Controla-se! Pega a grana aqui, Bob! Passa o Bunch! Passa o Bunch! Já solto? Mina de supressão, ativa! Ataque de mordeiro hostil na área! Vai mandar ataque aqui! Ameaças na área! Vem aquilo ali! Nosso ataque de mordeiro tá a caminho! Nosso ataque de mordeiro tá a caminho! Se você for pro outro lado... Ai, tem outro aqui comigo! Ele veio atrás de cuzão! Comrei! Mano, eu tive ataque! Eu tava no meio do meu ataque, velho! Sai da Índia! Sai da Índia! Sai da Índia! O cara tá ali no ataque! Tem repostos chegando na área! Tem repostos chegando na área! Tem repostos chegando na área! Caralho, eu vou lá, velho! Eu vou lá também, que se foda! Vou com o Bob e depois eu vou pegar o cara de baixo! Marcando inimigo! Ai, 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 ai! Já me comeu o cu, filha da puta! Deixa eles vim, que eu vou matar todo mundo! Sua equipe tá dentro da zona segura! Caiu! Tá na compra, tá na compra! Caiu dois já! Passou um cara voando aqui! Batei o outro! Basta um pra de cima! Ele tá do lado! Ele tá onde, lá em cima? Comi a arma, filha da puta! Tô vendo um inimigo! Eu preciso passar a placa, velho! O problema é que eu não tinha placa! Eu preciso passar a placa, velho! Vou dar a volta nele só! Tô cego! Derrubei um! Movimento inimigo! Matei o que me matou duas vezes a segunda vez! Vou matar, vou matar! Fica ligado aí! Pega um! Ele, derrubei um do Bob! Ele, derrubei um do Bob! Cadê ele? Derrubado! Boa! Atenção! Tem sinais de estações de transmissão inimigas na sua área! Ache elas e assegure a inteligência antes que seja tarde Fante inimigo ativo Urgência Pega essa caixa de placa aí Aqui ó, a placa E o sniper e o um e o outro Fante inimigo na área Caixa de placa aqui atrás Olha, ele tava com a minha ISO Roubaram, roubaram, mentiu Legal pra caralho Eu levei dois também Eu levei, é, legal Vou falar que o jogo tá roubando agora Alvos da caçada identificados Liberados pra confronto É, acontece né Bobbio Os zero kills É, é, é isso aí Fuzilando o cara Ó o cara aqui em cima do telhado Tem aqui em cima do telhado Tem aqui em cima do telhado Onde eu marquei Aí, aí É, aí Todos os alvos eliminados Bom trabalho Puxo ao Elise악 é braca não sei bem cuidado pode ser o que é marcado riu de botar a cabezinha de novo tem um aí dentro pode só vai morrer agora vai matar e eu vou virar e eu vou virar e não esquece que eu vou morrer não volta mais não volta mais eu tô sem máscara já não adianta eu tô com máscara boa eu vou cair de novo já acabou mesmo as caras de mar e eu tenho tem morreu a equipe iluminei tem uma caixa de munição aliada eu tô sem cara tá por aqui Inimigo aqui Tem inimigo na área Cuidado agora, a resurgência vai acabar É, vamos sair daqui, vamos pela esquerda Um monte de mina Oi, Cui E saiu Saiu, ele é louco Opa Caiu atrás, caiu atrás Vai pra zona segura agora Tô vendo um aqui Tive uma plaquinha marota Oh, dá pra ganhar alto aqui, ó A liquidação acabou Ajustando os preços O malgaz vai vir doidão de crack Vai ficar aí embaixo, Bob? Não, doido Vamos pra onde? Pega o Remobilizations Relaxa, eu vou só ver onde estão os caras O vídeo tem Tem cara ali Tem cara colar Tá, ó Vamos pra aí Tem ninguém aqui, tá alto Aparentemente ninguém aqui Pegaram a Remobilização Fechou Tem cara de máscara Tem caixa aqui, ninguém veio Tem uma máscara aqui na boa, ó Máscara de gato na cara Embaixo Inimigo aqui Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais segunda chance Aliado sou eu Tem mais cara Entrei Tem cara embaixo Detecção Máscara de gás marcada Eu quero Valeu Espera aí Ah, é lá do muro Vamos, vamos pelo outro lado Vamos vazar Então, manda, manda, manda Vai ter que sair daqui Inimigo descendo na área Solicitando apoio ao Red Alvo marcado AQP NX23, visual do alto Ataque a caminho Vai ter que sair daqui Vamos, vamos, bora Você tá perdendo o terreno Ah, tem um cara aqui, tem um cara aqui Mano, meu boneco não correu Pulei, caralho O cara embaixo, ele vai sair É melhor ir pra zona segura agora Ela ainda tá muito longe Ele tá vendo onde a gente tá Me salvamos Tem cara morta Tem cara morta Só esperando Eu tô vendo o final Eu tô vendo o cara aqui Ele tá atrás de vocês Eu tô dentro do prédio também Se eu puder me ajudar Mas não, vai Tô com o marcando esse cara Tem cara aqui, ó E vindo! Vem tudo do prédio! Vem tudo do prédio! Estão 10, continue trabalhando! De intimidade de vir e garotir! Tô marcado pra marcar! Ai, gente! Boa! Fique ali dentro! No morro! Vai voltar pra trás Cara, você tá sem vida já Vai, 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 respira Bota essa porta Seu esquadrão tá entre os cinco melhores Termine o trabalho Você tá sem, você tá sem placa Você mais, cinco, cinco, cinco Você mais quatro Três times Pula, adianta, tenta adiantar Embaixo você, embaixo você Quatro Mita Tem um bem embaixo de você Tem um bem embaixo Atrás de você Tem um na frente, tem um na frente Tira por fora Voltou Tira por dentro Não Depois a gente foi pro outro lado Tem três Estão trechando Géu mito Géu mito Mito Caralho A porra Sobrevivente Sobrevivente, é o único que sobreviveu, né? Géu mito Leiva Leiva Ó Matadouro Matadouro Tira 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 Until the day.